Aí galerinha, boa noite a todos, pra quem tá vendo esse vídeo à noite, bom dia, boa tarde, né? É, trazer pra vocês, pessoal, mais um snap que eu consegui comprar no Enjoy, tá vendo? Eu tô comprando todos os snaps do Moto Z, que na época era muito caro, não era super caro, na época, né, do sucesso do lançamento, eu não tinha condições de comprar. Agora, né, como já saiu de linha, muita gente não quer mais, já quebrou seus celulares e estão se desfazendo. E eu tô comprando. São os snaps usados, mas são de boa, mas estão bem conservados. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? O primeiro snap que eu comprei foi esse daqui de TV digital e bateria, tá vendo? Daqui eu paguei 20 reais. Tem uns vídeos deles aí no meu canal, tá vendo? Eu comprei esses três aqui, que é o de música, esse aqui é o de câmera, que tá aqui dentro, não vou tirar. Mas esse aqui é de bateria, tá vendo? Tá... Tá bem usado, mas tá funcionando super bem. Isso aqui é o que veio no meu Moto Z 2 Força. Tá vendo? Aqui é o de bateria. Vou deixar aqui. Isso aqui, a capinha em Shell Shields. Tá vendo? Isso aqui eu comprei. Isso aqui já veio junto com o Moto Z 2 Força. Tá vendo? E eu comprei, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Conheço que é o Moto Z 2. Também comprei tudo no Joy, tá vendo? Tudo aqui eu tô comprando lá no Joy. Então, pessoal. Eu comprei esse outro snap aqui agora. Lá também do Joy. Foi o... Foi o... Esse aqui é o snap de... É o snap de projeção, de projetor, né? Que bota assim e projeta. É usado. Vamos ver se tá em boas condições, né? Vamos desolhar. Paguei R$ 350,00 nele. Parcelei, né? Pode assim. Tudo parcelado. Vende uma coisa, compra outra. E assim vai. Vamos ver, pessoal. E sempre... Desde quando lançou o Moto Z, eu fiquei interessado. Mas na época era tudo super caro, né? Então, agora eu... É tipo o pai do Cris. Quando as coisas saem de linha, ele compra. Comigo não é diferente. Aqui, pessoal. Veio pro transportadora, tá vendo? Olha lá. Já de log. A Joy também tá... Com esses problemas dos Correios aí. As empresas aí tão se... Tão agindo pra não ficar a mercê dos Correios, né? A Shopee. Agora o Enjoei. Mercado Livre com o pessoal próprio deles entregando. Vamos ver, pessoal. Esse aqui é o Snap de projeção. Se eu fizer o uso errado, também eu sou novo nisso. Nesse Snap. Há pouco tempo que eu consegui comprar eles. Se tiver barato, eu vou comprar todos. Se eu conseguir. Deixa eu rasgar aqui. Aqui não rasgar, não. Pessoal, se inscreva no canal aí pra dar uma força. Pra dar uma força. Pra dar uma força no canal aí, se inscrevendo. É horrível, pessoal. Aqui veio com a bolsinha dele. Com a bolsinha de proteção, né? A bolsinha pra guardar o projetor. Vamos ver como é que abre essa bolsinha aqui. Ah, sim, que abre. Peraí, vamos ver isso aqui. Ah, sim. Sai o projetor. Vamos projetar o projetor. Opa! Opa! Aqui, pessoal. Vamos ver se não tá focando. Ah, que focou. Pessoal, esse vídeo tá sendo gravado pelo Moto G20. Deixar essa caixinha pra cá. Não veio mais nada. Você viu o projetor puro. Olhando assim, parece ser bem conservado. O menino falou que usou pouco. Pois o... Como é que se fala? O Moto Z dele quebrou. Vamos ver, pessoal. Ó. Vamos fazer o teste. Ah lá. Reconheceu. Você está quase pronto para compartilhar. Você está quase pronto para compartilhar de onde estiver. Vamos ver. Exibição instantânea. Mantenha o botão liga-desliga. Moto Snap. Pressionado para projetar a tela. Vamos ver. Ah lá. Vou apagar a tela. Apagar o... Apagar a luz aqui. Para a gente dar uma olhada. Espera aí. Deixa eu botar ele em pézinho aqui, pessoal. Para dar uma ajuda. Vou botar aqui assim. Deixa eu ver se vai. Deixa eu tirar aqui, olha lá gente. Deixa eu tirar aqui. Mantenha o botão liga de liga pressionado para projetar sua testes. Mantenha o foco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. Opa, aqui. Olha lá, estou mantendo o foco. Olha lá. É o primeiro uso pessoal, só para testar mesmo. Está ensinando aqui. Estou mostrando. A tela que está aparecendo lá, está aparecendo aqui. Permissão. O Moto Snap precisa de permissão para controlar o Moto Insta Geoprotético. Conhecido para ajustar a configuração do seu projetor. Entendi. Permitir. Olha lá. Agora, deixa eu deitar a tela. Cadê? Deixa eu deitar a tela. Cadê? 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 Opa, o primeiro urso, vou botar, deixa eu sair daqui, peraí. Deixa eu botar um vídeo aqui. Deixa eu botar outro vídeo, peraí, pra gente dar uma olhada. Deixa eu focar, aqui, vou focar aqui, peraí, funcionando, pessoal. Então, pessoal, isso foi o primeiro uso, as primeiras impressões, o primeiro uso do projetor. O primeiro uso do Moto Z. Tá funcionando, o primeiro uso tá funcionando muito bem, funcionando perfeitamente. Então, mais pra frente, vou trazer outros vídeos sobre o projetor. Tá, pessoal? Esse foi mais um vídeo da série. Comprando projetor, comprando snaps pro meu Moto Z. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo.